Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Delegâncias Costuras e hoje eu vim aqui na linha de produção. Eu fiz um vídeo falando dos vestidos em domicílio, eu comentei no vídeo que tinha um vestido de festa, com pedraria, é esse aqui ó. Esse vestido aqui, a cliente, a história dele é bem bacana, a cliente fez uma viagem para a Europa e ela já era cliente nossa e ela se apaixonou nesse vestido numa loja lá fora e ele estava grande, estava maior que as medidas dela, mas mesmo assim ela falou eu vou levar porque eu já sei quem vai arrumar ele para mim. E aí a gente fica super feliz pelo fato da cliente ter essa confiança e se sentir tranquila de trazer um vestido de fora para a gente poder ajustar. Esse vestido, o que que acontece? Ele é um vestido todo bordado à mão, mesmo, e quando a gente fez os ajustes, a gente, vou atrapalhar só um pouquinho aqui a dona Erol, não vai gostar não, gente, mas não vai ter jeito. O que que a gente fez? A gente ajustou a lateral dele, porque estava bem largo nela, olha as plumas, gente, parece aquele vestido verde que a gente colocou, tá na moda. A gente ajustou a lateral e a manga. O que que eu expliquei no vídeo para vocês? Geralmente eu não faço atendimento em domicílio para a festa, mas nesse caso, como ele tem o elastano e ela queria bem justinho, eu não tinha erro, porque esse vestido com o bordado a gente sempre faz uma prova antes e depois que ele é feito a costura, vai para a bordadeira. Mas como ele ficou certo, ela falou, não vai dar tempo, eu vou ter um jantar e eu quero ir com esse vestido, então a gente vai executar, ele vai para a bordadeira, ela vai pegar pronto. Como que é feito o processo nesse vestido? Ele é retirado, todas as pedras, se vocês perceberem, não tem pedra na lateral, a não ser a que ela deixou o desenho, tá vendo? Ela foi retirando pedrinha por pedrinha, na lateral e na manga. Olha o tanto de pedrinha, gente. Só que é o que sobrou dele que a gente vai rebordar. Quanto tempo desmontando ele, dona Erol? Dois dias? Gente, dois dias. Então não é fácil, quando a gente dá valor para as escritas, a gente fala, nossa, só para desmanchar, não estou falando de costura, tá? Dia de costura à parte. Para desmanchar a pedraria, dois dias. Aí a gente vai costurar, fazer o acabamento e depois ele vai para a bordadeira, para a bordadeira refazer os desenhos originais. Como ela comprou ele e era a única peça, então tem algumas falhas do bordado, alguns lugares que estão faltando, que não tem pedrinha. E aí a gente vai, como vai sobrar, que a gente retirou, a gente vai repor essas pedrinhas aqui no vestido. Então esse é o processo do ajuste de um vestido com pedraria. Aqui foi uma parte que a gente tirou, que não precisava desmontar. E aí esse desenho aqui é a base que a bordadeira vai ter de como era a lateral dele antes. Como essa quantidade ia ter que cortar de qualquer jeito, ela já tirou seguindo um desenho para a bordadeira ter de referência. Então mediante isso agora a gente vai reproduzir como ele era, tá bom? Então essa é a dica para vocês de como funciona o processo de ajuste de um vestido com pedraria. Por isso que ele é um trabalho mais específico, porque depois o bordado tem que ser feito igual. manual, pedrinha por pedrinha, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal e deixa os recadinhos aí para a gente, tá bom? E aqui está ela agora fazendo alguns detalhes à mão, vou deixar aqui com vocês. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo, viu? Tchau. 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 Porque a manga acabou olhando, mas a lateral tá muito empolgada.